E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de top 10 das melhores cartas de uma coleção, dessa vez a Soi Lua 6 Luz Proibida, Forbidden Light aí né, que vai ser lançada agora para nós no começo de maio pela Copag, um lançamento mais uma vez simultâneo com as coleções dos Estados Unidos, nos últimos top 10 das últimas coleções a gente acabou acertando aí aqui no canal bem o top 5 aí das cartas mais relevantes de cada coleção, sem dúvida alguma a melhor coleção de cada, a melhor carta de cada coleção aí dos passados a gente acertou, eu espero que dessa vez esse é o meu top 10 tá, lembrando que se você tiver uma ordem diferente, faltou alguma carta que você coloque nos comentários para dar uma ajuda aí até para quem tipo achar que poxa, Será que qual será a décima primeira? Dessa vez eu não vou trabalhar com menções honrosas, eu vou falar somente das 10 primeiras, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais delas tá? Em décimo lugar eu tenho a Ultra Space, o Stadium né, que uma vez por turno vai deixar o jogador ali buscar uma Ultra Criatura no seu baralho e colocar na mão e aí depois sem baralho o seu baralho, O que que acontece? Ultra Criatura é uma forma de busca, então sempre que tem forma de busca é muito interessante, a gente vê o Brooklet Hill que tem jogado muito bem aí para buscar pokémons lutadores e pokémon de água e não faz sentido algum agora que vamos ter tantas cartas né, Oferecendo suporte a outra criatura, é, o mais provável é que tenha vários decks temáticos para esse tipo de criatura e nada melhor do que uma busca né, o pokémon seja um jogo muito mal acostumado com busca de cartas, Então o Ultra Space que vai buscar uma carta do tipo específico que provavelmente vão ter decks temáticos, não é uma carta que a gente pode ignorar, o Ultra Space provavelmente é uma das cartas mais relevantes da coleção e por isso ficou em décimo lugar aqui no meu top Em nono lugar eu vou colocar uma Ultra Criatura nova aí, a Naga Nadel aí né, Naga Nadel, não sei ainda a pronúncia correta, algumas pessoas estão falando que é Naga Nadel, mas é tão feio que eu prefiro acreditar que vai ser Naga Nadel mesmo viu GX, Mas se você souber a pronúncia correta, ajuda a gente aí nos comentários 210 de vida, estágio 1 do tipo psíquico, o primeiro ataque dela que é o mais hypado aí, o Beast Ride, por uma energia incolor, ou seja, ela encaixa em qualquer deck de qualquer tipo e vai virar uma atacante do tipo psíquico desse deck Beast Ride causa 20 danos vezes a quantidade de Ultra Beast que você tiver em jogo, é o mesmo ataque do Zoroark GX, só que por uma energia apenas, não duas, mas ao invés de ser qualquer pokémon em jogo, Ela tem aí o revés de ser apenas Ultra Criaturas, mas agora a gente está tendo Ultra Criaturas aí que não vão ser apenas GX né, então você não tem tanto peso assim no banco Por uma energia você pode causar até 120 sendo o atacante do tipo psíquico, por uma energia psíquico e duas incolores ele dá o Jet Tackle por 110 de dano, este ataque não é afetado por resistência ou fraqueza, nada ali no pokémon do oponente Cara, é um ataque 110 ali fixo né, beleza, 3 energias, é justo o dano, vamos dizer assim, o problema aí é essa uma energia psíquica que já direciona ele um pouco aí para os decks somente psíquicos Ou vai ter que ter Rainbow, alguma coisa do tipo Stinger GX é o seu GX por 3 energias incolores, cada jogador embaralha suas cartas no prêmio em seu baralho, então cada jogador pega 3 cartas do topo e joga ali nos prêmios cara O que vai acontecer? A partida às vezes está um 6x1 para o seu oponente, você pega, dá o GX e equilibra né, vai voltar ali para 3x3, não importa a quantidade de prêmio ali que seu oponente comprou Eu vejo esse GX como uma boa opção para controle, às vezes o seu oponente começou ali, você começa com aquele controle meio lento, tá, começando a tirar os recursos dele e tudo mais Mas ele começou de uma forma muito rápida, muito forte, então ele vai lá, compra 3 prêmios, 4 prêmios de você, 2, 5 prêmios e aí no meio desse caminho você dá uma controlada e volta para 3 prêmios ali para ele 3x3, com as regras novas, lembrando que agora a gente tem uma punição chamada 4 Prize Loss e se você tiver tomado essa punição 4 Prize Loss, se você tiver que comprar 4 prêmios a menos Automaticamente quando você usar esse GX do Naga Nadel GX, você vai ter um auto win aí, tá, na sua partida, você fica com 3 prêmios e você teria que comprar 4 prêmios a menos para vencer Então sim, a partida acaba de uma vez, mas isso é apenas uma menção porque não faz sentido algum você montar uma estratégia baseada em punições para o seu oponente Mas o grande hype dessa carta é o seu primeiro ataque, o Beast Rise, então por isso Naga Nadel ficou na nossa nona colocação no top 10 O nosso oitavo colocado de luz proibida é o Greninja GX, estágio 2, com 230 de vida tipo água Ele tem uma habilidade que é o grande ápice aqui dessa carta, o Wind Shuriken Que quando você evolui esse Pokémon, coloca ele em campo, você pode colocar 3 marcadores de dano em um Pokémon do oponente O que é muito interessante porque a gente já teve um deck competitivíssimo no formato, que era chamado dos Morcegos, né, os Bats Que era Zubat, Golbat e Crobat O engraçado é que o Crobat tinha a mesma habilidade do Greninja GX, só que era um Pokémon que não era GX, entregava apenas um prêmio E ele também colocava 3 marcadores de dano Esse deck funcionou muito bem e tudo indica que o Greninja, ao lado de algum aliado que vai fazer ele comprar as cartas devidamente O mais provável é que esse aliado seja o Zoroark, né, Zoroark GX com Greninja GX É o deck aí até o momento o melhor parceiro pro Greninja GX Evoluiu como é, coloca 3 marcadores de dano E isso vai ajudar aí muito ao Zoroark fechar, chegar naquele dano mágico que ele não consegue chegar, né Ele consegue ali com 120 de dano, com a faixa de escolha ele chega a 150 Mas com o Greninja como aliado talvez ele chegue nesses danos de knockout aí a partir de agora Que é uma quantidade até relevante Ele também tem um ataque por uma energia de água e duas incolores O Raise Slash aí já fica também mais uma vez dependente do tipo da energia do deck Você pode embaralhar esse Pokémon em todas as cartas ligadas a ele no seu baralho O que vai fazer você dar um loop infinito de Greninja GX O que é engraçado dessa carta é que além do Crobat colocar 3 marcadores de dano A sua pré-evolução Golbat também colocava 2 marcadores de dano nos pokémons do oponente E o Frogardir, a pré-evolução do Greninja GX, também tem o mesmo efeito Então ele não vai muito longe, não é uma estratégia nova pra nós É uma estratégia basicamente copiada de uma carta que a gente teve aí no formato da XY Então elas fazem a mesma coisa e na minha opinião vai ser uma coisa interessante A gente só não sabe ainda qual é o parceiro ideal, se vai ser o Zoroark GX Se vai ter realmente uma jogatina boa aí O ataque é muito parecido também com o ataque do Crobat De voltar os recursos, volta pro deck E assim você pode depois usar a troca do Zoroark GX pra comprar os pokémons Do Greninja de novo e fazer essa habilidade várias e várias vezes Distribuindo dano em todos os pokémons do seu oponente O GX dele, o Menor de Diago dos Incolores, ele dá o Shadow Assassin Esse ataque causa 130 de dano em um dos pokémons do oponente O que é a graça desse ataque é que ele vai lá e dá um Snipe Não precisa ser necessariamente um pokémon ativo do seu oponente Ele vai lá e causa 130 de dano naquele pokémon Em sétimo lugar do nosso top 10 eu tenho o Zygarde GX Com 200 de vida básico do tipo lutador A grande coisa interessante dessa carta aqui Imagino eu que seja o primeiro ataque Duas energias incolores, ele dá o Cell Connector pra 50 de dano E você liga duas energias de luta da pele de descarte a este pokémon Então ele vai lá, ele faz uma autoaceleração né Pra você já usar o Land's Wrath ali né É o mesmo ataque do outro Zygarde X ali, Zygarde e tudo mais Porém agora por uma energia a mais e também aumentou a quantidade de dano né O dano base Então duas energias de luta dos Incolores pra 130 de dano Lembrando que os pokémons de luta tem diversas formas de você aumentar esse dano Então é 130 de base, sem efeito nenhum Um ataque onde você pode usar todos os turnos Então você pode estar aumentando esse ataque com a Strong Energy Mais Inti de dano Duas Strong ele já vira 170 Se você tiver uma Dayance em campo Que todo deck lutador eu acredito que vai ter uma Dayance Prisma aí né Então você também vai aumentar mais Inti Mais a faixa de escolha, mais 30 Então se você optar também pelo Cinto de luta furiosa Pra deixar esse pokémon básico com 240 de vida E causando 10 a mais de dano Você também consegue fechar bons danos Então ainda tem também um grande porém aí do GX dele Ele é chamado Judgment GX pela mesma quantidade de energias aí do Lance Rath Pra 150 de dano Ele causa 150 no oponente com todos esses ups aí Que eu já tinha mencionado do outro ataque Você pode fazer E ele não toma dano de pokémons X nem GX durante o próximo turno Ele vira esse escudo aí e não vai conseguir tomar dano Dependendo da opção do deck do seu oponente você fica invencível E a grande graça dessa carta é que a gente tem um supporter chamado Bonnie No qual vai deixar você quebrar a regra básica do jogo Que você só pode usar um GX por partida Com a Bonnie se você usar ela como apoiador do turno Você pode usar esse GX novamente O que vai deixar você por vários e vários turnos Aí fazendo esse loop Não deixando ele ser alvo de nada do seu oponente Uma carta muitíssimo interessante da coleção Não tinha como ficar de fora aqui do nosso top 10 Sétimo lugar pra Zygarde GX Em sexto lugar temos a energia delas As grandes criaturas que são beneficiadíssimas por essa coleção A Beast Energy Prisma Ela vai fornecer uma energia incolor Porém se estiver ligada a uma outra criatura Ela fornece uma energia de qualquer tipo Então ela é uma Rainbow Mas ao invés de tomar 10 de dano O pokémon que for ligado a ela Além disso você fornece todos os tipos de energia E aumenta 30 de dano deste pokémon Então é meio que absurdo isso daí A grande revés dessa carta aí O grande negativo é que você realmente é uma energia não buscável Você não consegue buscá-la Você não consegue dar alvo nela em nenhuma situação Você tem que simplesmente comprá-la E ela vai com a regra da Ultra Prisma Então você só pode ter uma no deck E se ela for descartada Ela vai descartada diretamente pra Lost Zone Não fica em campo, não fica na pilha de descarte Você não consegue reaproveitá-la com carga especial Com nenhum outro ataque Nada que interaja com a pilha de descarte Mas sem dúvida alguma É um item extremamente must have Em qualquer deck de Ultra Criatura Você vai levar uma cópia disso Porque ela fornece como qualquer tipo Então você pode estar usando aí Aquele Ultra Biche Como Naganadel Que precisa de uma energia psíquica Como Ultra Necrozman Que precisa ali de uma energia colorida Qualquer agora Ultra Biche Você pode estar colocando aí Com a Beast Energy Prisma E ainda aumenta 30 de dano Daquele Pokémon Que é um efeito absurdo Se tivesse como buscar essa energia Essa energia com certeza estaria Numa posição até mais alta Aqui desse top Mas é uma carta extremamente fantástica Que veio nessa coleção Com certeza merece estar aqui No nosso top 10 Sexta colocação Pra Beast Energy Prisma Em quinto lugar Temos ele Um dos principais aí Chave da coleção Capa de booster Capa dos posters O Ultra Necrozman GX Básico com 190 de vida Do tipo dragão Ultra Criatura Basicamente Este dragão Está sendo uma leve cópia De outro dragão Muito amado por nós Que a gente já teve aí Na época da Black and White Dragons Exalted O Ultra Necrozma É uma cópia Meio barata Do Raikwaza X Ele tem um ataque Muito parecido Porém um pouco Mais forte até Por uma energia psique E uma metálica Ele dá o Photon Gazer Pra 20 de dano Mas Descarte todas as energias Básicas psíquicas Desse Pokémon E ele causa 80 de dano Pra cada energia Descartada dessa forma O Raikwaza X Ele causava 60 de dano E ele te dava a opção De descartar Ou energia de fogo Ou energia elétrica Aqui com o Ultra Necrozma Ele te dá a opção Apenas de descarte Da energia psíquica Mas não tem problema Pois nessa coleção mesmo Ela traz o Malamar No qual é Aquela aceleração psíquica Que os Pokémon psíquicos Sempre pediram Entendeu? Então basicamente Com duas energias Descartadas dessa forma Você já consegue Causar 160 Mais os índices De dano 180 É um ataque Muito forte Você consegue explodir Praticamente Qualquer Pokémon Que tiver na sua frente Então O deck Ultra Necrozma Com o Malamar Já é um deck Que nasce pronto Na minha opinião Chega muito fácil Tendo apenas fraqueza Para a Fada Talvez dê um pouco Mais de força Para os decks de Fada Porque essa carta Chega para ser Muito forte mesmo Acho que Essas cartas aqui Da quinta colocação Para cima Serão as grandes cartas Que vão causar Um baita game changer No nosso formato Nesse momento Ele também tem Um Destructive Light Como GX Pela mesma quantidade De energia Este ataque Só pode ser usado Se houver um total De seis Ou menos Prêmios restantes Em jogo Coloque seis Marcadores de dano Em cada um Dos pokémons Do seu oponente Em quarto lugar Temos ele Uma das cartas Mais hypadas Dessa coleção Mas aqui No meu top 10 Não vai ficar No topo Da coleção O Sr. Malamar Estágio 1 Psíquico 90 de vida A grande coisa Dessa carta É a sua habilidade O Psychic Recharge A grande aceleração Psíquica Que os pokémons Psíquicos Do card game Cara Eu não me recordo De nenhuma época Que teve uma aceleração Dessa forma Então os fãs Das cartas roxas Estão esperando Por algo desse tipo Há muito tempo Então ele está aí Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode ligar Uma energia psíquica Da pilha de descarte Em um dos seus pokémons Do banco Uma habilidade Idêntica Ao Electric Ali também Da quarta coleção Next Destiny Da Black and White Só que ele fazia Essa aceleração Para energias elétricas E agora você consegue Fazer para energias psíquicas Então ele vai forçar Os pokémons atacantes Todos a ficarem Um pouco melhores Os psíquicos Você vai ter aí Um Dawings Necrozma Jogando muito bem Um Ultra Necrozma Que a gente acabou de falar E até mesmo O Necrozma GX O Baby Aquele lá Com a sua habilidade Que previne danos De pokémons Em colores Também é um bom Receptor aí Para essas energias Do Malamar O deck psíquico Agora vai ter Diversas oportunidades O Malamar É a carta chave Desses decks E os atacantes Vão ser variados Aí dependendo Da situação do meta Energias Energias ali Cada Malamar Em campo Pode colocar Uma energia psíquica Em um pokémon Seu do banco O ataque dele Por 3 energias Ele causa 60 de dano Não é tão interessante Assim Um grande problema Que talvez sejam Os dois custos De recuo Mas o efeito Da habilidade É extremamente Broken Extremamente roubado Então sem dúvida Alguma É uma coisa Que você vai querer Ter em qualquer deck Psíquico Carta extremamente Forte Podem aguardar Você vai ver isso Muito na mesa Dos torneios Dos campeonatos Sem dúvida alguma Uma das mais interessantes Aí Malamar A nossa Quarta colocação Em terceiro lugar Eu vou trazer A Dayance Prisma Porque poxa Aquele pokémon Também Que tá causando Um baita dano No meta O meta É lutador Atualmente Com o Buzzhole Com o Lucario E a Dayance Chega aí com 120 de vida Com a habilidade Também extremamente Roubada Price's Veil Este pokémon Se tiver no banco Aumenta em 20 de dano O dano De todos Os seus pokémons De luta Causados No pokémon Ativo Do seu oponente É uma carta Ultra Prisma? É Se ela for Nocauteada Ela vai ser Mandada pra Lost Zone Tudo bem Mas ao contrário Da energia Ela é uma Carta Buscável Então você pode Buscar aí Com Ultra Ball Você pode Buscar com Bridget Você pode Buscar com Qualquer coisa Cara Que busque um pokémon No seu deck Pra trazer Esse aumento De dano Geral E o seu oponente Vai ter que ver Se ele quer tirar Esse dano 20 de dano A mais em todos Os pokémons Dele Dando alvo Na Dayance Gastando um turno De ataque Nela Ou se ele vai Querer cuidar Do maior problema Dele Que é o seu Pokémon atacante Porque se ele Tira a Dayance Em um turno Você pode Simplesmente Substituir o up Dela no próximo Turno Com uma Strong Energy Então é uma Carta que chega Pra discutir Pra chegar Aumentando o dano De todo mundo E vai deixar O seu oponente Numa situação Meio constrangedora É muita pressão 20 de dano A mais Os pokémons De luta Que já tem Diversas coisas Chega sendo Extremamente Necessária Todos os decks De pokémons Lutadores Já estavam Usando ali Uma cópia Do Regirock Pra aumentar 10 a mais De dano Pra chegar Naquele dano Que geralmente Eles sentiam Falta Então com certeza A Dayance Vai entrar No lugar De qualquer Regirock Desse Ela dá Apenas um Prêmio Aumenta O dobro De dano Do Regirock E ainda é Uma opção De ataque Contra por exemplo Rupa Que não toma Dano De nem X Nem GX Com 3 Energia de luta Ela dá o Diamond Rain Pra 90 De dano E cura 30 De todos Os seus pokémons Do banco O efeito Desse ataque É meio bom Mas eu acho Que você só Vai precisar Usar a Dayance Quando você Não tiver Como atacar Mesmo Com seus pokémons X ou GX Ela ainda Te dá Esta opção Medalha de bronze Pra Dayance Ultra Prisma No top Das melhores Cartas De luz Proibida Em segundo lugar De luz Proibida Temos a Mystery Treasure Um item Que chegou Para competir Pau a pau Contra Ball Que é uma carta Que já está Como Stepple Do jogo Há várias Temporadas Há muito tempo Porém Ela tem um tipo Específico Para pokémons Psíquico E dragão O que por acaso Com essa coleção São tipos Que estão entrando Para o meta Então basicamente Mystery Treasure Você pode descartar Uma carta Da sua mão Para jogar Essa carta E você vai procurar No seu baralho Por um pokémon Psíquico Ou dragão Revela e coloca Na sua mão É o mesmo Efeito Da Ultra Ball Porém ao invés De descartar duas Você descarta Apenas uma Ao invés De buscar Qualquer pokémon No seu deck Você só pode Buscar um pokémon Psíquico Ou dragão Isso significa Que se você Acha que o jogo Estava levemente Baseado por sorte O que eu acho Que já não acontece Você agora pode ter Quatro Mystery Treasures E quatro Ultra Ball São oito buscas No seu deck Para você buscar Uma Tapulele E GX No turno 1 É onde vai Tirar da Zika Uma Tapulele Para Lily Uma Tapulele Para Bridget Então você não tem como Dificilmente não começar Com o Tapulele Você pode ter Oito opções De busca Para pokémons Psíquico E dragão No seu primeiro turno Dependendo do deck Da consistência dele Você pode Inclusive Abominar As quatro Cópias De Ultra Ball E usar somente As quatro Mystery Treasures Sem dúvida Stepple total Para qualquer deck Onde envolva Pokémons Psíquicos E energia Pokémons Psíquicos E Pokémons Dragão Fora que A energia Psíquica Pode ser um baita Descarte com o Mystery Treasures Vamos supor Que você está no deck Onde tem a Malamar Você simplesmente Pode descartar Uma energia Psíquica Buscar um Pokémon No seu deck E ainda depois Fazer a habilidade Do Malamar Com essa energia Que você acabou de descartar São mais fontes Para você colocar Cartas na sua pilha De descarte E trabalhar com elas Como no caso Da habilidade do Malamar É muito importante Você ter essas energias Na pilha de descarte Então Mystery Treasures Extremamente Broken Mais quatro fontes De busca Você pode agora Ter oito cartas Que buscam a Lely No seu primeiro turno Medalha de Prata Para essa carta Extremamente roubada E que vai ter Secreta Rara E a Secreta Rara Dela é muito bonita Também Medalha de Prata Para Mystery Treasures Em primeiro lugar A nossa carta Que vai ajudar Mais ainda As cartas de Ultra Criatura As Ultra Biches Beast Ring Um item que você Só pode jogar Se o seu oponente Possuir três ou quatro Prêmios restantes Procurem seu baralho Por duas energias básicas Revele ao seu oponente Ligue-as em uma Das suas Ultra Biches Em campo Cara Isso vai deixar A guerra Com os decks De Ultra Prisma Extremamente roubada Você simplesmente Teve algum Pokémon Seu nocauteado No outro turno Um GX O Buzzole seu caiu O Ultra Necrozma caiu Você simplesmente Já prepara O Ultra Necrozma Às vezes Não precisa nem De ter um Malamar Em campo Você já põe a energia Do turno ali No seu Buzzole Por exemplo E já está conseguindo Devolver o ataque Para o seu oponente As Ultra Biches Estão sendo carregadas Extremamente fácil Se o seu oponente Cara Tem ali Pegou Nocauteado Um Pokémon Você prepara Um outro Pokémon Seu extremamente rápido Esta carta É de longe Um maior Game Changer Que tem nessa coleção A mesa pode estar Totalmente desbalanceada Com o simples uso Do Beast Ring Você já consegue Voltar para o jogo E deixar a sua Ultra Biche Muito bem colocada Na partida Ligando duas energias Básicas do seu baralho Cara Isso é muito roubado Beast Ring Na minha opinião É a melhor Carta de luz Proibida Forbidden Light Levando aí A nossa medalha de ouro Esta carta Vai causar um baita De um Game Changer Se preparem Porque eu acho Que o meta Vai girar em torno As grandes mudanças Vão ser baseadas Nessas dez cartas Que eu mostrei aqui Nesse top Bom pessoal Espero que você tenha gostado Mais uma vez Eu quero falar Que se você Não concorda com esse top E faltou alguma carta Que você acha Que é muito interessante Dessa coleção Coloca nos comentários Vamos transformar esse vídeo Em um fórum Para a gente ver Realmente quais são As cartas mais relevantes E já começar a preparar Para o seu unboxing E tudo mais Não fazer trocas desnecessárias Às vezes você achava Que uma carta era ruim Mas ela não é ruim Então já guarda ela Com certeza vai ser Uma carta que vai ser Um pouco mais valorizada Bom pessoal Muitíssimo obrigado Por assistirem até aqui Espero que vocês Estejam passando por um ótimo dia Até a próxima Brofish dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Tchau 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 Tchau